E sim, o grupo português EDP anunciou o fechamento de capital da EDP Brasil, ENBR3, por meio de um pedido de oferta pública de aquisição, opa, oferta pública da totalidade de ações ordinárias da empresa brasileira, já que Energias do Brasil é a empresa do novo mercado que só tem ações ordinárias. E isso é um assunto importante para todo mundo, como eu falei, que investe na empresa, mas também para qualquer investidor da Bolsa de Valores. Nesse momento, todo mundo precisa entender. Por isso que eu achei muito válido trazer isso daqui, aproveitar esse momento para falar sobre esse assunto um pouco mais a fundo. Entender isso daqui de fato, esse tipo de notícia, esse tipo de fato relevante, separa os homens dos meninos na Bolsa de Valores. Você fala assim, ah, eu nem invisto nessas empresas, não quero nem saber o que está acontecendo, não invisto nela mesmo, por mim, que se exploda. Esse investidor, talvez ele não entenda muito bem o que ele está fazendo na Bolsa de Valores. Quem olha para isso daqui e fala, opa, isso daqui me diz alguma coisa sobre a Bolsa de Valores nesse momento, sobre o cenário, sobre se é hora de investir em ações ou não, quem mais do que a empresa entende sobre um bom momento para fazer um tipo de oferta como esse. Então, o preço atribuído pela EDP para cada ação de NBR3 foi de R$24,00 nessa oferta pública de aquisição. E isso é equivalente a um prêmio de mais ou menos 22,2% sobre o preço de fechamento de ontem, dia 1º de março, que foi de R$19,63. E isso aí avalia a EDP Brasil aproximadamente no mesmo preço de sua máxima histórica. Na verdade, acima da máxima histórica se a gente for ajustar pelos dividendos e proventos pagos no período também. A empresa portuguesa controla a EDP Brasil com 56%, mais de 56% do capital, um pouquinho mais. O free float é de 41,3% e o restante das ações está em tesouraria. Então, a empresa explicou o quê? Que o preço a ser pago por ação da EDP deve ser ajustado pelos dividendos e JCP pagos no período eventualmente declarados pela companhia. Por isso que hoje as ações estão subindo mais ou menos 16% e não os 24%. Isso, na minha opinião, porque se vai ser ajustado, a empresa recentemente também anunciou o pagamento de dividendos, tudo isso faz com que talvez a ação não consiga alcançar o prêmio que a empresa diz. E você pode estar se perguntando aí, por que a empresa vai fechar o capital nesse momento? Por que diabos a Energia do Brasil, a EDP Portugal, vai fazer isso? E eu vou te explicar exatamente. Primeiramente, antes a gente precisa entender o que é uma OPA, Oferta Pública de Aquisição. É meio que o contrário de IPO. Se você sabe o que é IPO, você vai entender. A empresa, quando ela faz uma OPA, ela quer parar de negociar suas ações na Bolsa de Valores. Essa também é conhecida como fechamento de capital, o contrário de IPO, que é abertura de capital. Então, a Oferta Pública de Aquisição, isso dá início à saída de uma companhia da Bolsa de Valores, do mercado de capitais, enfim. A Oferta Pública de Aquisição, ela acontece da seguinte forma. O acionista majoritário, que no caso da Energia do Brasil é EDP de Portugal, é aquele que detém a maior parte das ações da empresa, ele faz essa oferta, faz uma oferta aos outros acionistas de compra do restante das ações da companhia. Três fatores pesam aqui na definição do preço de compra que o controlador oferece. O preço médio da ação nos últimos 12 meses, nos 12 meses anteriores à oferta, o patrimônio líquido por ação da empresa, e também a estimativa dos fluxos de caixa futuros que a empresa vai ser capaz de gerar. Tudo isso influencia. E claro que esse valor estabelecido para a compra das ações precisa de aprovação de pelo menos dois terços dos acionistas. Então, olhando aqui os indicadores de NBR3 nesse momento, de acordo com a plataforma Investidor 10, o que a gente tem? P sobre L 10,54, PVP 1,06, mais ou menos em linha com o valor patrimonial, e um dividend yield bacana de 7,15%. Hoje, o free float das ações de EDP Brasil é extremamente pulverizado. O que eu estou querendo dizer? As ações em circulação estão divididas no meio de um monte de investidores, ninguém tem uma parcela muito grande, nem nenhum acionista tem mais de 5% do capital da empresa, para você ter uma ideia, exceto o controlador, claro. Então, os maiores gestores estrangeiros são a Nords e a Vanguard, que têm cerca de 2% do capital da empresa cada um. A gente tem milhares e milhares de acionistas, pessoa física, então eu sou um deles. Se todo free float decidir vender, a operação total vai movimentar mais ou menos 5,7 bilhões de reais. Se 10% dos acionistas ou mais discordarem, uma nova assembleia precisa ser convocada para uma nova avaliação, aí eles vão apresentar um novo preço, caso esse novo valor seja mais alto. Ele ali vai ser o preço válido para a negociação, tudo isso pode acontecer, mas eu acho pouco provável. Eu acredito que realmente isso vá para frente. No caso de ENBR3, como eu sou acionista, eu provavelmente vou aderir, acabar vendendo as minhas ações por esse valor mesmo, vou aderir à oferta pública de aquisição. Na minha opinião, é uma oferta razoavelmente justa para os minoritários. É claro que eu não estou feliz com essa notícia, não gostaria que isso acontecesse. Eu não investi em Energias do Brasil, em ENBR3, para vender as minhas ações em uma oferta pública de aquisição. Eu preferiria continuar sendo dono das ações, assim como aconteceu, por exemplo, com o Sul América na pandemia, que era uma das ações que eu mais gravava vídeo aqui no canal, que eu vinha comprando, achava que estava realmente muito barata. E aí teve aquela fusão, o Reddor comprou, a participação da empresa, quem era acionista, passou a deter ações da Reddor. Eu não gostava muito e acabei vendendo. Enfim, vendi com ganho de capital, mas preferia ter continuado com as ações da Sul América. Então, um ponto importante, seja você investidor de ENBR3 ou não, o que é? Opas geralmente são feitas quando o mercado possibilita que as empresas possam fazer isso e obter um ganho. E isso depende principalmente do preço das ações. É principalmente o preço das ações mesmo. Então, em mercados de alta, você vai ver chuva de IPO. E com bolsa barata, você vai ver seca de IPOs. E a gente tem muita recompra de ações e até mesmo ofertas públicas de aquisição como essa. Recentemente, a gente está vendo diversas ofertas públicas de aquisição acontecendo. Boa Vista, Burger King, Brasil, BR Properties, outras empresas realizando ofertas públicas de aquisição. Isso é sinal de que as ações provavelmente estão baratas. Não só de ENBR3 como outras. Também pode ser que a empresa esteja fazendo isso porque ela está enxergando boas oportunidades de lucro pela frente de bons negócios e não quer dividir isso com os minoritários. O controlador está querendo tudo para ele. Isso aqui é uma opinião, é uma possibilidade. Não estou falando que é isso. E principalmente que a empresa não está precisando de dinheiro. Isso significa que a empresa não está precisando de capital. Porque se ela está precisando de capital, uma OPA seria a última coisa que ela faria. É claro, às vezes a empresa não está numa situação muito boa e ela precisa emitir novas ações, mesmo por um preço baixo, porque ela está precisando se capitalizar. Mas quando a empresa é saudável como Energias do Brasil, uma das melhores empresas do setor, na minha opinião, isso é sinal de que ela realmente enxerga como um bom momento. O que confirma a tese de que ENBR3 realmente vinha sendo uma das ações mais seguras da Bolsa, uma ação mais segura que a média do mercado, pelo menos. O objetivo da empresa, segundo ela, é acelerar e reforçar a posição do grupo EDP no Brasil. Porra, mas para que fazer uma OPA? Isso porque o ativo, esses ativos, segundo eles, possuem um alto valor agregado e estratégico ao negócio, além de ser uma boa aposta no mercado brasileiro, segundo nota da própria empresa. Então, porra, é realmente uma boa empresa para investir. O valor proposto pela EDP é acima do intervalo de R$20,20 e R$22,09, de acordo com um laudo de avaliação elaborado pela Ernest Young, uma consultoria, usando como data base o último dia do ano passado, 31 de dezembro de 2022. Mas eles também justificaram a oferta, que eles estão fazendo essa oferta visando simplificação da estrutura corporativa e organizacional da EDP, que quer mais flexibilidade e gestão financeira e operacional da companhia. Pegou! Isso aí pode até passar. Na Europa, a EDP Portugal, por exemplo, ela poderia captar dívida em euro, pagando 4% ao ano, segundo eles, por exemplo. E isso aí é muito mais barato do que uma dívida que eles fossem fazer aqui no Brasil. Com certeza ficaria muito mais caro, já que a gente tem títulos públicos oferecendo IPCA mais 6% e até mais. E aí, em seguida, esses recursos seriam investidos no Brasil. Eles captariam dinheiro lá, investiram no Brasil. Enfim, hoje, a própria EDP Brasil pode captar dívida no exterior também. Então, essa não é uma justificativa realmente 100% convincente, mas faz sentido, pode realmente ter um impacto. Na real mesmo, e isso aqui é a minha opinião, o controlador viu chance de ganhar mais dinheiro, de se beneficiar fazendo uma OPA por esse preço e ponto final. Tanto que, coincidentemente ou não, meus queridos amigos, esse pedido de OPA da EDP Brasil vem justo num momento que a gente está vendo que as ações do setor elétrico estão pressionadas, as ações em geral, o mercado de ações aqui no Brasil, de forma geral, sofrendo. Então, eu vejo que, na prática, o que o controlador está vendo ali, está visando mesmo, é comprar as ações novamente apenas por um preço justo, mesmo que, aparentemente, ela esteja oferecendo um prêmio com relação ao preço atual, entendeu? Esse prêmio de mais de 20%, mas se você pagar um prêmio mesmo, você precisa determinar o valor justo da empresa e pagar um prêmio. Se a empresa está sendo negociada com desconto em relação ao valor justo e você paga um prêmio, na verdade, você está pagando o valor justo mesmo e não um prêmio, entendeu? Por isso que eu falo, eu preferiria continuar tendo ações da empresa no longo prazo. Um prêmio sobre o preço descontado de um ativo é a mesma coisa que pagar ou receber o preço justo. Então, como eu disse, eu devo aderir e procurar outra ação do setor para investir o dinheiro ou até mesmo redistribuir isso entre as outras ações do setor elétrico que eu já tenho na minha carteira. Até porque ficar de fora de uma operação como essa, você vai ficar com ações na mão ali que você nem tem como vender para ninguém, ninguém vai querer, se a empresa não está mais com ações em circulação, não faz tanto sentido. E agora eu quero que você preste atenção. Isso é um sinal bem escancarado de que a Bolsa não está cara, muito pelo contrário. As ações estão realmente descontadas. Então, pensa bem antes de sair vendendo as suas ações, seja de Energias do Brasil ou de qualquer outra empresa, por qualquer preço. Pensa bem antes de querer sair colocando tudo que você tem em renda fixa, vender tudo barato, com prejuízo, só porque a Bolsa está caindo e colocar tudo em renda fixa. Quem mais entende de Energias do Brasil é o seu controlador, é a própria empresa. E está enxergando uma boa oportunidade de recomprar as ações nesse momento, de fechar o capital e de ganhar dinheiro no médio e longo prazo. Por que você acha que a melhor decisão vai ser realmente vender tudo, vender todas as ações e colocar o dinheiro em renda fixa só porque a taxa Selic, a taxa de juros, está alta nesse momento? Pensa nisso. Eu não estou falando aqui que é para você não investir em renda fixa ou que é para você investir em ações invariavelmente. Isso depende do perfil de cada um. Mas é bom você observar esse tipo de coisa para você formar a sua opinião e tomar as suas decisões de forma independente e não influenciado pela manada ou por vieses comportamentais. Esse é o meu objetivo. Por isso que eu falo. Esse canal aqui é um canal que não quer te mostrar que a Bolsa de Valores é um mundo mágico e maravilhas. Eu falo a verdade sobre investimentos para vocês aqui. Beleza, meus queridos? Fico por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Eu volto amanhã com mais conteúdo. Tamo junto. Valeu. Abraço.